O Castra Móvel é um serviço de castração gratuita itinerante de cães e gatos, machos e fêmeas e estará em Guaxupé entre os dias 21 e 24 de setembro. Para que os animais sejam castrados, será feito um cadastro verificando a renda dos donos e a saúde dos animais beneficiados, para que possam passar pelos procedimentos. As inscrições começam nesta quarta-feira, dia 26 de agosto. Até o dia 4, aqui na Secretaria do Meio Ambiente, perto do Carto Infantil, das 8h30 da manhã às 3h da tarde, a pessoa deve ser maior de 18 anos, possuir o Cádio Único da Prefeitura e ela tem que trazer cópia do RG, cópia do CPF, cópia do comprovante de residência e uma cópia do comprovante de renda, que vai ser até um salário mínimo. E os bairros que nós vamos abranger são o Monte Verde, Jardim Europa, Jardim América e Jardim Rosano. É que a nossa intenção é surtir um efeito em determinado bairro, porque ali nessa região que eu estou falando acontece muito atropelamento, principalmente por causa de cadela no silo, porque tem muito animal solto ali e animal contutor, por isso que a gente decidiu por focar nesses barcos. Então a gente resolveu focar em pessoas de baixa renda, que não têm condições de pagar uma castração particular. Os animais devem estar sadios, ter seis meses até sete anos, animais no cio também podem ser castrados. A castração ajuda a prevenir doenças graves e melhora a qualidade de vida de boa parte dos animais. Mas os interessados em castrar os seus pets devem ficar atentos a algumas recomendações. Você evita tumor de mama, você evita uma piometra, que é uma infecção de útero, uma falsa gravidez. Nos machos você evita um tumor de testículo, de próstata, você acalma esse animal que muitas vezes é agressivo. E principalmente a questão de abandono, porque o animal acaba cruzando, depois a pessoa acaba despejando esses filhos na rua. Na verdade, outra restrição são aqueles animais braxefálicos, aqueles animais de nariz achatado, tipo chih tzu, tipo pug, tipo dog. Esses animais não fazem castração. A vinda do castramóvel para Guaxupé foi uma demanda da AMA, Associação Amiga dos Animais de Guaxupé, com o apoio da Prefeitura Municipal e da ONG Ajuda, via emenda parlamentar indicada pelo deputado estadual, Noraldino Júnior. Nós estamos há dois anos nessa luta para conseguir trazer o castramóvel para Guaxupé. Enfim, ele chega aqui dia 21 de setembro e fica até o dia 24. O ônibus vai ficar localizado lá no Bela Vista, na quadra do Bela Vista. Os gatos devem ir em caixa de transporte para não ter problema de fuga. A pessoa que for selecionada, ela deve levar um cobertorzinho para o seu animal, por causa da anestesia, e para os machos colar elizabetano. As fêmeas, o castramóvel fornece a roupinha. Os animais não podem ir andando, né, Marcelo, por causa da frequência cardíaca, que altera demais. Então, eles têm que ter um meio de levar o animal até lá. E a população que não reside nos bairros em que o castramóvel atenderá, também pode contar com os trabalhos do Programa de Saúde Animal, o PSA, que traz atendimentos clínicos, orientações e também castração. A gente já tem há vários anos a parte de castração, e desde o ano passado, a parte de atendimento, de vermífago e vacinação. Ela pode entrar em contato nesse telefone que eu passei, no 355-1807, né, e aí a gente passa para ela os pré-requisitos do PSA, que basicamente são o mesmo, né, só que a gente abrange a cidade toda. Então, a gente conversa com ela e ela trazendo também o cadastro único, a gente faz uma inscrição e ela consegue castrar, sim. Essa campanha, porque, assim, em parceria com a Prefeitura, eles vão estar pagando a hospedagem e a alimentação da equipe. E a AMA vai pagar o translado, que é um ônibus e dois carros. E nós conseguimos fazer esse projeto junto com o Baranésia, então, para dividir o valor do translado, que vai ser, para a nossa parte, 3.400 reais. Então, a gente está pedindo patrocínio dos comércios, entendeu? Para ajudar a gente a pagar esse translado. E nós estamos tentando, que é uma coisa que o Castramóvel não faz, é a realização de hemograma nesses animais que vão ser operados e tentando também fornecer a medicação do pós-operatório. Mas isso é se a gente conseguir a quantia que a gente precisa para isso.